Eu acho que foi um comentário que ele fez. Se é tosco ou não é tosco apresentar o PowerPoint ou o slide ou o que você queira, isso não é opinião que a produtora tem que dar. Isso é o equipe que está fazendo a apresentação e tem que decidir. Olha, não existe apresentação tosca e não tosca dependendo do software que você usa. Tosco é o conteúdo, tosco é quem apresenta. Todos vestidos de uniformezinho, com lencinho, se preocuparam com um monte de detalhes, com um carrinho de chá servindo bebida que ninguém bebeu e fizeram um conteúdo medíocre. A verdade é... Simplificando o que eu vou te dizer, é a mesma coisa que você sair com alguém, levar essa pessoa para jantar no lugar mais lindo do mundo, montar uma noite fantástica e depois não ter o que dizer para essa pessoa. O conteúdo é zero e a pessoa não vai se encantar com você. O outro, que tem um conteúdo incrível, foi no Bar da Esquina e conquistou. Então o que aconteceu com vocês é que vocês não tiveram conteúdo e vocês tentaram embalar melhor e também não conseguiram. Então esse foi o drama da história. Aliás, uma coisa que me passa na cabeça, Rebeca, é que naquele jantar que nós tivemos na primeira recompensa, você comentou que você estava apresentando programa de televisão, uma coisa assim, você estava mexendo com essa área de você apresentadora e tal. E depois você não apresentou no lugar dele. Por que você não pegou à frente e falou, olha gente, eu sei me comunicar, eu sou uma comunicadora. Foi citada essa ideia. Foi citada e não fizeram. Então, acabou que não fez. Porque eles acreditaram que por ser líder, por estar à frente já seria... Mas essas decisões, entendeu? São decisões incoerentes, decisões que não fazem o menor sentido. Faz nada, apresenta errado, comete os erros mais infantis que se possa cometer em uma apresentação e a gente vê um trabalho absolutamente sem sentido e que não levou a nada. Cometi erros horríveis na apresentação. Acontece o seguinte, quando apresentaram os dois slides, nós olhamos os dois slides e falamos assim, poxa, se foi isso que o pessoal ficou aqui no escritório pensando, se foram esses dois slides, poxa, se é só isso que vai apresentar... Mas Pedro, você acha então que os três que ficaram são absolutamente incompetentes? Não, porque passaram três dias aí e fizeram dois slides assim e não estou. Não, 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 não vou, não estou chamando ninguém de incompetente. Não, não, eu estou, eu estou, eu não chamo, eu estou chamando, eu estou dizendo assim, você, eu, pelo que você está dizendo, eu falo assim, eu chego depois de criar o vídeo, cuidar dos comes e bebes, eu chego lá e na hora que eu vou ver a apresentação, que eu recomendei a eles que fizeram. Sim, não veio nada. Não veio nada. A gente fez uma parte da apresentação. O que que eles ficaram lá fazendo? A gente fez a apresentação. Por que que vocês ficaram no hotel? A gente ficou no hotel para planejar, e você não sabia a apresentação. Não, eu cheguei lá e falei assim, a apresentação está, a apresentação está no desktop, tudo bem, já abriu, veio a Mariana, mostrou para mim e para o Lucas, está aqui. Mostrei a capa, essa é a capa, e esse aqui é o outro slide que tem dois, era um arquivo com dois slides. Não era um arquivo com dois slides, Pedro, não era, não era. Mas a gente cortou logo de primeira. Primeira coisa, antes que eu começar a mostrar a apresentação para vocês, a Rebeca veio e falou do comentário que havia ouvido da produtora. Esse foi o primeiro ponto que eles citaram. Voltando para a produtora. Chama o produtor para saber, eu vou demitir, eu vou demitir, foi ter uma opinião errada para nós. O primeiro comentário que foi ouvido foi esse. Então eu já falei, caramba, a gente não vai mais apresentar nada. E eles não foram contra a apresentação que nós havíamos feito. Eles foram contra a ideia de apresentar alguma coisa. O vídeo era autossuficiente. Esse vídeo espetacular que foi produzido por essa equipe daqui, era autossuficiente. Aliás, ele terminava de uma forma incrível. Ele terminava. Não teve fim. O que aconteceu? Acabou o tempo? Acabou. O cara estava falando, vocês repararam como é que terminou o vídeo? Vai ver o vídeo dele, terminou com uma mensagem linda para cima, espetacular. Começo, nem fim. O de vocês tinha começo e meio ruim e não tinha fim. E a gente achou que era o intervalo quando terminou. Mas cortou o vídeo? Agora vem o gran finale. Não tinha mais nada. Você deve saber, por estudar jornalismo, que existe uma enorme diferença entre matéria jornalística e matéria de prestação de serviço. Aquela ideia de descrever o serviço, que não é matéria jornalística. Não falaram nem dos 15 anos do programa Fidelidade. A ideia de mostrar, a ideia da informação, para mim foi dada pelo fato da informação ser do cartão. Entendeu? Informar sobre o cartão. Rebeca, mas mesmo a informação do cartão, vocês ainda passaram algumas informações erradas. Então, sequer aí teve clareza. Olha, é complicado. Eu queria saber a essa altura. Talvez até rapidamente fazer uma passagem por todos. Mariana, quem você acha que foi o pior desse grupo e devia estar aqui na próxima parte da sala? Sobretudo pela tarefa, eu esperava um pouco mais da Rebeca. Não só de know-how, mas pelo menos de atitude. Se fosse uma tarefa que envolvesse a minha área de ciência da computação, por exemplo. Eu, assim, se for relacionar, temos aqui uma computação... Ela faz computação... Ciência da computação. Ciência da computação. Então, qualquer outra tarefa que vier, se a gente for avaliar a pessoa pelo curso que ela faz ou não, seria um pouco complicado. O que tem isso a ver com atitude? Em relação à atitude, eu acho que o que eu pude colaborar, eu colaborei. Bom, então, tem de mim. Deixa eu só acabar de falar. Eu não falei que você não teve atitude. Eu falei que eu esperava mais atitudes de você. Tá. Vou ter. Eu também tenho a mesma visão pelo fato dela, principalmente, não ter assumido que ela não sabia focar no jornalismo. Querido, eu não... A realidade é porque eu não ia falar que eu não sabia. Porque o que eu sabia, eu fiz. Se vem uma pessoa e diz, eu tenho noção de jornalismo, eu vou deixar. Quando um burro fala, já dizia o meu avô. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Se eu não sei, eu vou me posicionar contra pra quê? Se eu não tenho argumento... Você acha que ele é burra? Não. É um ditado que meu avô fala. Lá do... Não mesmo, ele... Não sei. Falou que um burro fala? Não, meu avô fala que quando um burro fala... Eu conheço o ditado. E o meu ponto de vista é esse. Ela poderia ter assumido que não sabia. Teria sido muito mais sócio, porque a gente tinha pesquisado e tinha procurado mais. Doutor, que não gosta que chamem de doutor, né? A gente não é doutor ainda. Então, fale. Eu acho que o que Mariana e Rutan levantaram, eu concordo também. Não que a responsabilidade fosse toda de Rebeca, ela faz quatro períodos, enfim. Mas não é exatamente o que foi feito, mas como foi feito. Você vai falar depois? Pode ser, né? Então, se tratando de jornalismo, é comunicação. E se tratando em jornalismo ou comunicação, então está muito fácil de eles se safarem nas próximas tarefas. Por quê? Um faz psicologia, o outro direito, a licença da comunicação, da computação. Então está fácil. Então, todas as próximas tarefas, eu faço comunicação, a maioria das tarefas vão ser... São ligadas a essa área porque o emprego de vocês. O fato do Álvaro julgar, eu acho que está realmente nessa linha, de faz comunicação ou a outra não colaborou. A pessoa que eu julgo na segunda reunião é o Álvaro. Por quê? Ele fala muito bem, né? Observa muito. Mas na hora de executar, entendeu? Está difícil de ver atitudes. Tá claro. Eu coloco a palavra. Então, eu acho que nessa tarefa está muito fácil apontar Pedro e Rebeca por eles serem da comunicação e ter ficado um bom peso nos ombros deles. Eu estava o tempo inteiro do lado dos dois e eu percebi isso. Rebeca pelo conteúdo ou Pedro pela apresentação? Exatamente. Então, as últimas duas pessoas que eu indicaria nesse grupo eram Pedro e Rebeca. O que eu acho que está acontecendo nesse grupo é muita gente, uma parte está colocando sempre a carreira na vitrine, na primeira, segunda e terceira tarefa. E os outros estão ficando nos bastidores. Por isso que eu indico ao Álvaro... As três ou quatro coisas que foram de minha incumbência, eu executei com mestria. Não faz nada, uma vírgula. Por isso que eu indico ao Álvaro, porque eu acho assim, é muito fácil você criticar aquelas pessoas que fizeram se você não fez. Então, em nenhuma tarefa a gente vai poder apontar ele, porque ele sempre vai fazer uma ligação, ele vai lá na papelaria, ele vai fazer isso. Ok, foram coisas designadas a ele, mas ele pô... Não são as coisas principais da tarefa. Não é o conteúdo principal. Pô, pode ser que ele não cometa tantos erros, porque ele não tentou fazer. Não tentou uma coisa, dar morro em ponta de faca é outra. Se eu não tenho uma ideia boa, como por exemplo o Tênio falou, ah, eu não sei, quando o Boa fala, eu trabalho de grego. O que me foi proposto para fazer, cumprir tudo... Quem é que chegou lá e foi lá e pesquisou? O que é uma matéria jornalística? Eu pesquisei você, Álvaro, estava do meu lado e você afastou a sua cadeira e não olhou. Eu olhei, eu tentei buscar sim, li alguns artigos. Agora, mesmo... Alguns artigos, Álvaro, tu abriu a primeira página do site de Lúcia Famoso, que eu não vou citar o nome aqui. Talvez você devesse observar um pouco mais, como eu faço. É, eu faço, mas eu não observo tanto. Pois é, eu poderia observar um pouco mais, mas fazer o que não deve. Bom, enfim, a minha indicação é o Álvaro. Lucas. Quando você se dispõe a fazer uma coisa, é óbvio que vai ficar mais visado. No caso dessa tarefa, que era uma matéria jornalística, era óbvio que a nossa jornalista, a Rebeca, ela ia ficar mais visada. A Rebeca, por momentos, falou que ela sabia editar um vídeo. Talvez ela tenha pecado nisso. Talvez ela podia ter se impondo mais nesse ponto. Ah, não, nesse final não dá para ficar assim. Pedro, a pergunta é, você quer trazer quem para a sala com você, além da Rebeca, que eu sei que você vai trazer? Não. Então, vocês voltam para o Sheraton São Paulo WTC. Preparem-se para a nova tarefa. E Álvaro, você líder e Rebeca, esperem lá fora, eu já chamo você. Pode ser. Bom, nesses três, volta é longo. Quem você acha que eu devo demitir hoje? A gente fala, normalmente, que é melhor pecar por ação do que por omissão. Só que, na minha opinião, o Pedro pecou pelas duas, ou seja, pela ação e pela omissão. Eu não vejo outra alternativa a não ser indicar o Pedro para demissão. Muito bem. Cláudio? A figura do Alves, em vários momentos, assim, ele tinha alguma ideia interessante, mas eu não via muita determinação, não via muita ênfase nesse tipo de atitude dele. Por isso, o meu voto é dele. Tá bom, vamos ver. Márcia, por favor, peça para que eles entrem.